Pedem-nos que representemos a função que se segue num referencial cartesiano do plano. São-nos dados o domínio e o contradomínio, o conjunto de valores assumido pela função. Pela forma como a pergunta está feita, suponho que queiram que assumamos que menos 8 corresponde a 4, menos 6 a 3, menos 4 a 2, menos 2 a 1 e 0 a 0. Podíamos ter outra função com este domínio e com este contradomínio, mas com uma disposição diferente. Em que menos 8 correspondesse a 3, menos 6 a 4, por exemplo, este domínio e este contradomínio servem para variedíssimas funções. Mas ao dizerem representa a função que se segue, suponho que queiram que partamos do princípio de que os números já estão listados pela ordem correspondente. Vamos então representar graficamente esta função, de acordo com a terminologia do exercício. Vou desenhar os eixos aqui. Este é o domínio, a variável independente, sim. Também conhecida por eixo dos x, ou eixo horizontal. Todos os números do domínio são valores não positivos, por isso vou dar mais espaço ao segundo quadrante. Todos os números do contradomínio são positivos, por isso vão ficar no quadrante superior, esquerdo, ou segundo quadrante. E os valores do domínio vão de 0 a menos 8, passando por todos os números de pares negativos. É 0, vou fazer assim. O 0 é aqui, depois temos menos 2, menos 4, menos 6 e por fim menos 8. O contradomínio vai de 0 a 4. O 0 está aqui, depois temos 1, 2, 3 e 4. Se assumirmos esta disposição, se associarmos ao objeto menos 8, a imagem 4, podemos pôr um ponto aqui. Se tivermos menos 8 no domínio, teremos 4 no contradomínio. Então, menos 8, 4 é este ponto aqui. Se imaginarmos que este é o eixo dos x, então este será o eixo de f de x, assumindo que f é esta função. Ao objeto menos 6, associamos a imagem 3. Menos 6 e 3. Ao objeto menos 4, associamos a imagem 2. Menos 4,2. E ao objeto menos 2, associamos a imagem 1. f de menos 2 é 1. f de menos 2 é 1. E, por fim, f de 0 é de 0. Então, marcamos aqui. É esta a função. Já a representámos. Lembrem-se, eu é que assumi que devíamos associar menos 8 a 4, menos 6 a 3 e por aí adiante. Mas podíamos ter variedíssimas funções com este domínio e este contradomínio. Mas, visto que estava escrito a função que se segue, suponho que a ideia fosse fazermos isto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí